Música Boa noite. Está em marcha o novo processo para a elaboração do 4º Relatório de Desenvolvimento Humano no país. Uma delegação de consultores das Nações Unidas esteve esta semana na região autônoma do Príncipe, onde formaram as autoridades regionais e a sociedade civil sobre o documento. Trata-se de um instrumento de reflexão aprofundada que é feito pelo Programa das Nações Unidas ao nível mundial, no qual os consultores vêm trabalhando na elaboração dos Índices de Desenvolvimento Humano. Em Santo Meio e Príncipe, já foram realizados três relatórios de gêneros nos anos de 1998, 2002 e 2008, onde os resultados destas colocam Santo Meio e Príncipe em 125ª posição ao nível internacional. Iniciando um novo processo para a elaboração do 4º Relatório Nacional, estes consultores promoveram este encontro com as autoridades regionais, bem como a sociedade civil, para informar sobre o referido relatório de Santo Meio e Príncipe e refletirem sobre os temas do próximo. De um rolo de questões levantadas e preocupações que vão no sentido das aspirações das pessoas, o que importa é a gente seriar essas preocupações e encontrar eventualmente um conjunto de prioridades que nos permitam identificar um tema suscetível de conduzir a uma reflexão e registro de interesse para o país em matéria de desenvolvimento humano. Falar de desenvolvimento humano significa abordar também os direitos humanos, significa abordar a problemática de gênero, a participação cidadã, tudo isto, que fazem com que... Eu costumo falar do bem-estar social, que se possa trabalhar no sentido de se construir um bem-estar social. De acordo aos dados dos últimos relatórios de desenvolvimento humano realizados no país, Santo Meio e Príncipe colocam-se numa posição confortável em comparação com os países da África subsaariana, mas muito desconfortável aos restantes países. Por isso é necessário que nós continuemos a fazer esforço no sentido de nós melhorarmos a nossa posição. Principalmente nos indicadores econômicos. Nem sempre somos ouvidos relativamente às grandes questões nacionais. Aproveitamos para agradecer os senhores consultores que se lembraram de nós. Uma matéria tão importante como essa, vir cá, vir discutir connosco, refletir connosco o estado do desenvolvimento humano aqui na região autônoma do Príncipe. Sobre este relatório, as equipas técnicas ainda irão trabalhar na sua elaboração e finalização para a posterior apresentação. A Comissão Regional para o Combate ao Poludismo aperta cerco a doença no Príncipe. Nesta semana, realizou-se na cidade de Santo António uma assembleia no quadro dos preparativos para a fase de pré-eliminação do poludismo na região. Estão muito ativas, as pessoas manifestaram os seus problemas, os seus sentimentos, porque há coisas que as pessoas acharam que estavam mal na comissão e predispuseram-se a ajudar a reconstituir a comissão e pô-la realmente funcional para a fase de pré-eliminação. Constituímos uma pequena comissão que vai preparar a assembleia extraordinária da comissão e essa assembleia terá lugar em 14 de março deste ano. Nós temos um pacote de atividades preliminares de pré-eliminação com financiamento da China-Taiwan e queremos que essa comissão esteja apta a acompanhar esse processo e a fiscalizar as nossas atividades. Foi aqui que nós também aproveitamos a lançar o concurso de quintais limpos e já foi constituída a comissão, uma comissão que vai avaliar os quintais mais limpos, as comunidades mais limpas para se poder premiar. A Comissão Regional luta contra o poludismo a se reorganizarem para continuar a combater contra este flagelo, que já foi a maior causadora de imorbilidade e mortalidade em Santo Meio Príncipe. A Direção dos Transportes e Comunicação, em colaboração com a Polícia Nacional, iniciou-se a reputação das passadeiras na cidade de Santo Tomé no âmbito de segurança rodoviária. Através de meios adquiridos por estas duas instituições, vão ser pintadas durante uma semana dez passadeiras nos locais mais movimentados da capital. É uma iniciativa da Polícia Nacional, em colaboração com a Direção dos Transportes e Comunicação. Através dos seus próprios meios, decidiram reabilitar algumas passadeiras da capital. Consideramos algumas passadeiras, essas que entendemos ser prioritárias, que estão junto às escolas, onde há um tráfico de pessoas, bem como um tráfico rodoviário, portanto, em maior número, em maior afluência, e são essas passadeiras que estamos a dar prioridade e começamos agora a pintá-las de forma a que estamos a prevenir, dentro daquilo que é a segurança rodoviária, estamos a prevenir acidentes, porque sem as passadeiras, sobretudo os alunos das escolas, têm uma tendência de atravessar as estradas e muitas vezes atravessam a história fora das passadeiras, que é um risco imenso para os automobilistas e motociclistas. Serão pintadas cerca de 10 passadeiras nesta primeira fase, aquelas que se encontram nos locais mais movimentados da capital, como nas vias secundárias e principais, perto das escolas e no centro da cidade. O objetivo é contribuir para garantir uma melhor segurança rodoviária, por isso, o apelo é feito para o melhor uso das passadeiras por parte dos peões e o respeito da mesma por parte dos automobilistas. As pessoas sabem que a passadeira é um local próprio para transitar e as pessoas devem respeitar, sobretudo os motociclistas, mesmo os taxistas, devem respeitar a passadeira, porque, respeitando, está a salvaguardar aquilo que nós temos na segurança rodoviária, que tem esse papel preponderante no sentido de incutir nas pessoas qual é o seu dever e direito concernente a essa situação. Por falta de meios financeiros, não poderão reabilitar todas as passadeiras, por isso, apelam a quem quiser contribuir para a aquisição de materiais que possibilitem pintar mais. A Direção dos Transportes e Comunicação, bem como a Polícia Nacional, receberá de mãos abertas. Enquanto isso, na região do Príncipe, chegou a campanha de sensibilização para atradar acidentes rodoviários, uma ação conjunta do Ministério da Saúde, da Direção Nacional dos Transportes e da Polícia Nacional. Tal como se deu na capital do país, Santo Mé, estes representantes do Ministério de Saúde estão na Ilha do Príncipe para levar a cabo, junto da população local, uma campanha de sensibilização sobre a segurança rodoviária. Trabalhos que já tiveram o seu início com a operação stop nas estradas, distribuição de materiais de comunicação, sensibilização nas escolas e palestra com os motoqueiros da nossa praça com mensagens de como se deve evitar acidentes rodoviários. Atendendo a um conjunto de fatores que nos caracterizam, nomeadamente a condição da estrada, a geografia da própria estrada, as condições da estrada, o movimento quer de tráfico de carros, quer das pessoas, enfim, esse conjunto de pequenos promenores que caracterizam a nossa situação para a observância, digamos, de uma tensão redobrada e um cuidado especial quando utiliza a mesma estrada. Estamos a passar uma mensagem pedagógica em termos de sensibilização. Portanto, aqui no Príncipe, nós sabemos, tal também como em Santo Mé, mas aqui no Príncipe, mais ainda, 98, 99% dos motoqueiros, principalmente como alvos principais dessa campanha, não tem a carta de condução. Quanto a estes motoqueiros, mensagens parecem ter passada, mas continuam a exigir das autoridades regionais baixa de preço para a aquisição da carta de condução. Esta campanha não é muito mal e isso vai prever outros que não conhecem, sinal. Quer dizer, em termos de acidente, para mais que seja evitável, acidente ocorre a qualquer momento, mas é bom que a gente tenha mais precaução, porque, epá, perda de uma vida humana é impecável, né? Mas, em termos de carta de condução, aqui no Príncipe, todo mundo quer ter carta de condução, mas o problema é preço. O preço aqui é muito elevado e nós temos, quer dizer, uma dificuldade em conseguir esse dinheiro para fazer carta de condução. Espero que o governo tenha um bom senso contra o nosso motoqueiro para diminuir, pelo menos, carta de condução, para ver se alguns vão conseguir ter. Porque, em nível geral, todo mundo quer ter carta para não ter em Creca, nem com polícia, nem com acidente, né? Porque acidente, mesmo tendo carta, a carta não vai evitar acidente. Trata-se de uma campanha transversal, onde todas as entidades que têm a ver com a segurança rodoviária também foram chamadas a participarem. Eu só espero que os presentes acatem as lições, as morais que a equipa aqui poderá transmitir. Eu também espero que haja uma melhor mudança da mentalidade por parte dos utentes dos transportes rodoviais, em particular os motoqueiros, tendo em conta que são eles quem mais sofre com os resultados em caso de acidente de aviação. O que prevemos fazer é dar continuidade com campanha de sensibilização, no sentido de educar mais de melhor forma as pessoas. Depois de finalizarmos a campanha de sensibilização, aí sim iremos tomar medidas repressivas de forma a travar de uma vez por todas o índice do acidente de aviação que tem estado a constatar-se dia após dia. Os acidentes rodoviários têm aumentado no país de ano para ano e assumem cada vez por porções muito alarmantes. O governo regional entregou esta semana uma família vítima de incêndio no início deste ano, mais de três dezenas de chapas de zinco. de um incêndio ocorrido na região autónoma do Príncipe logo no primeiro dia do ano 2013 que deixou a casa parcialmente queimada. A ação social do governo regional resistou e fez esta quinta-feira aos sinistros. de um incêndio para a família queremos com este gesto demonstrar a nossa contribuição e a nossa participação porque nestas horas difíceis que a família deve estar a atravessar eu penso que toda ajuda é pouca para satisfazer os prejuízos que a família teve. Por isso é que nós estamos aqui hoje a fazer esse pequeno gesto com cerca de trinta e poucas chapas de zinco para pelo menos a cobertura ficar, resolver a cobertura da casa de forma que a família possa dormir descansadamente em paz nos próximos tempos. Essa é a nossa contribuição e eu espero que tenha de facto um significado importante aqui para a família do António Barros. gestos que trouxe um sorriso no rosto da Cisaltina de Seita que aproveitou para agradecer ao governo regional bem como a todos que na medida do possível lhe vem estendendo a mão. Eu sinto feliz porque estou aqui estou de pé minha família está de pé agradecer o presidente regional de Príncipe e o presidente do Príncipe e a população de Príncipe acho que de uma data se não não sei ia acontecer. É um gesto digamos que pouco mas pelo menos vai minimizar a vossa situação. Eu dou desgraça porque já com 23 chapas e como a pessoa de Príncipe me deu grande apoio tenho estado a tomar apoio até agora graças a Deus estou mais ou menos. E agora quais são os apoios que já tenho recebido desde o incêndio até então? Eu recebi outra chapa recebi chapa agora outra roupa roupa das crianças estou. E essas ofertas vêm de quem? Vêm de mim dos vizinhos famigas amigos E sendo satisfeitos por isso? Eu sinto Alguma mensagem de agradecimento a essas pessoas? De muito obrigado por produção de Príncipe por produção de povo de Príncipe obrigado presidente regional E continuo ainda de braços abertos a receber mais ajudas? Claro Estou com braços abertos para receber ajuda pessoa que vê boa vontade estou aqui E como tem sido portanto a vossa situação depois do incêndio? Como é que vocês têm acomodado? Acomodado aqui em casa Não, graças a Deus nós temos lá uma cozinha uma dispensa nós fomos para Coelan vamos lá viver mais ou menos Governo regional a participar na ajuda aos sinistrados do incêndio do dia 1 de janeiro É tudo por hoje em nome de toda a equipa boa noite e não perca dentro de alguns minutos mais um clássico de futebol português Benfica-Porto Boa noite e bom início da semana laboral da semana e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri